Fala galera, beleza? Aqui fala com vocês é o Force, bem-vindo a mais um vídeo e estamos aqui de volta com Marvel Snap e é o seguinte Hoje temos mais um deck, acho que o mais difícil que eu já gravei até agora, dos decks aí de combos supremos e malucos Primeiro comentar que o campo em destaque é o Bar sem nome, por conta do 1º de Abril, né? Mas é ok, vai ser meio difícil jogar hoje, algo que não seja negativo Esses packs de skin eu não comprei, não comprei nenhum pack, só comprei os packs de ouro, é muito caro esses packs de skin E tem um pack de Mediabin, mano não tinha uma pedra, tipo, antes ele tinha, tipo, você ganhava uma pedra pra você pôr no deck Só que eles tiraram, eu acho, então eu não vou comprar isso aqui pra uma foto de pedra e um título, eu não vou pagar 400 de ouro nisso Desculpa, muito caro 400 de ouro é mais de, tipo, mais de 25 reais Então, não Mas, é isso, né? Tô guardando moedinhas pro Jeff Terça-feira já muda a temporada e Vambora O deck de hoje, ele é um... deixa eu arrumar o mic Um super deck de Galactus Então, a ideia é fazer o maior Galactus possível, tá? Então, vocês vão ver que durante aí as jogadas o deck tinha algumas cartas diferentes, né? Porque eu fui mudando e testando, mas a versão final ficou essa aqui Então, qual que é o combo? O combo é o seguinte A gente jogar Psylocke ou Zabu Pra conseguir negativar no turno 3, certo? O que a gente quer negativar? O Galactus O Galactus tem que ser negativado E aí, o resto que negativar é lucro Tipo, a Mística também O Galactus é a prioridade, ele tem que estar negativado, senão não tem combo Ele tem que estar com 6 de poder E tem que custar baixo E a Mística também é muito bom, porque ela custa 0 negativada Então, esse é o plano O Onslaunt, ele, como vocês sabem, negativado, ele custaria 7 Então, ele estragaria Então, ele tem que estar na mão É isso O que a gente vai fazer? A gente vai jogar Onslaunt A gente vai jogar a Mística copiando o Onslaunt Tudo no mesmo campo A gente vai jogar o Ong A gente vai jogar a Shuri E aí, a gente vai jogar o Galactus, certo? Então, a Shuri vai ativar várias, 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 várias vezes E vai ativar o Galactus E o Galactus vai ficar gigantesco Esse é o combo, certo? Então, Ong, Onslaunt Mística copia no Onslaunt Shuri, Galactus Esse é o combo Então... Mas assim, demorou umas 3 horas Quase mais de 3 horas Pra gente gravar esse combo E eu acho que é o maior Galactus possível Já feito É 1 do outro, pelo menos E a gente fez esse combo Assim, não vou dar spoiler Mas assim Foi incrível Foi incrível Assista o vídeo E se tiver mais ideias de deck maluco Deixa aí Eu não sei se é possível Fazer um Galactus maior ainda Se for Deixa aí nos comentários Ou vai lá na live Já já tem live 2 da tarde Twitch Deixa nos comentários do jeito Tipo, ah não Talvez com Odin Mas não tem como baixar Odin Onslaunt É muito caro Não tem turno o suficiente Não tem energia o suficiente Mas assim Foi incrível Então Espero que vocês curtam Vejam os partidos aí Bounce Se não vai chegar no finalzinho Vai acontecer O cara do Snap turno 1 Se não vai chegar no finalzinho Vai dar alguma merda Comi uma bolachinha já Agora há pouco Assim que eu abri o Snap Shoot Slab Não precisava comprar A não ser que eu venha Onslaunt O problema é que eu precisava Negativar no meio Porque eu não vou ter espaço Eu devia ter Laboratório miniatura Prolo Noiser Não tem espaço Pra fazer Wong Mist Com os launch Shoot Que já era, né? Nossa Como é bom jogar contra a bot Cara É tão melhor, mano Nossa Não demora 10 horas Pra jogar O bot deu o Snap turno 1 Por que que o bot Deu o Snap turno 1 Chet? Alguém me explica Por que que o bot Deu o Snap turno 1? Nunca tinha visto Tá? Tá Tem um pequeno Imprevisto Eu não tenho a Shuri Vai sacar a Shuri, não vai? A gente tem 50% de chance O jogo não ia deixar A gente não sacar a Shuri, né? Não tem possibilidade Do jogo fazer um bagulho desse O cara meteu um Iron Man Em mim, velho O bot sabe de alguma coisa Opa O bot sabe muito Ele vai ficar pequenininho Mas já é algum começo 32 Tá bom, tá bom Galactus de 32 Já tá bom pra começar, né? Galactus de 32 Já tá bom pra começar Meu Deus Safe Galactus de 32 Tá safe ainda Tá, temos Vamos lá O default negativo Se ficar aí Snap Psy Lock Já ia embora Já Ah Nossa Velho Esse campo aqui Não vai ser ruim Vai Shuri Slab Ah Vai ser o negativo Aí mesmo Cara Ok Negativo Negativo Veia Mística Importante Falta Magic E o Galactus Ou na pior das hipóteses Só o Galactus Tá Ele é Zul Ele não é Bounce Felizmente Tá Suponho que eu vou Bom A gente vai ter que apostar Só no Galactus Suponho que eu vou fazer Algo do gênero Já que não veio A Magic Jete Uma chance em quatro De pegar o Galactus É isso que temos Uma chance em quatro Bom Agora é só Só não tomar Cosmo Vou até adicionar um Ah não Não posso Agora é só não tomar Cosmo Cosmo basicamente Meu Deus Quanto que ficou Nossa criança Em 96 Dá pra fazer mais Com os Launch Eu acho 96 Tá bom 96 Eu aceito Easy Galactus De 96 De poder Mano Tá bom Tá bom Bonitinho 96 De poder Tentaremos fazer o maior Mas tá bom Infinalta Seu infinalta Não é nada O que que é 20 de poder Perto dos 96 Do Galactus Nada Ainda não foi o combo Com Ong Mystic E uns Launch Mas já Já dá pra fazer as quests Né Cara Cadê as Shuris Cara Apesar que a Shuri tem Alguma Shuri tem Cosmo Né Mas caraca Adversário chatinho Troca a posição dos locais Eu acho Que é umas 5 6 mil ficha por mês Sem gastar nada Assim Só abrindo o baú Eu acho Tá Essa mina de vibranja Eu tenho que parar Aqui Não tenho o que jogar Mano O cara me jogou Um Uato O cara me jogou Um Uato Aí ferrou né Ah não Ferrou não Eu faço aqui Isso se eu sacar né Porque acho que já tá Um pouco tarde né Eu não tenho nem a Mystica Nem o Ong Nem o Galactus Na mão Vai bot Só agora eu notei Não faz sentido Cara Faz muito sentido É porque as gemas Custavam 0 Com Queen Jet Agora elas custam 1 Cara Faz muita diferença Faz muita Muita diferença Mano Não Vale a pena ter Mas assim Não é tão competitivo Igual era antes É muito difícil jogar as gemas E jogar outras coisas E tal Basicamente antes Se eu não tinha o Queen Jet Eu meio que Era bem mais difícil Ganhar Eu não ganhava Camartage Caraca Como eu queria que o Gabriel Fosse um bot Como eu queria que o Gabriel Fosse um bot Super Fluxo Caraca Só não joga um Cosmos Mano Joga Nossa O chat Ok Bast Ok Bast Ok Negativo Long Nossa Mas aí Para que eu vou sacrificar Sendo que eu não tenho Eu vou jogar Eu não tenho nada Para jogar Mas eu espero Que eu tenha algo Pelo menos Uns launch Cara Essa partida Promete Patriota Gostei do Patriota Ok Chat Temos uns launch E Mystica Falta Wong E Galactus Meu Deus Velho Caraca O cara gosta Ah mas eu não tenho Eu não negativei Eu não tenho mana Eu não tenho mana Para o Galactus Chat Eu não tenho mana Eu vou ter que fazer algo Por aqui Eu não vou poder jogar Wong Eu vou ter que jogar Só Chat A gente tem uma chance Em quatro De sacar o Galactus Ele pode jogar Debris Não fala uma coisa dessas Nunca mais repita essas palavras Porque é a que ele jogou Mística Por favor Ah Chat O que acontece Se eu jogar O negativo Ele vai ficar Ultra Negativado Ele vai ficar Ultra Negativado Não vai Vou dar um Ultra Eu vou fazer um Ultra Mano Eu vou presentear ele Toma De presente Nossa Pior que ele pode fugir Mas ele não vai fugir Vai anular o efeito dele Como assim vai anular O efeito dele A gente vai fazer um Ultra Negativo Só pelo meme Só pelo meme Calma Calma O Onslaunt E a Mística Estão fazendo algo Agora que eu notei Não estão fazendo nada Ou estão Eu não sei Eles não estão fazendo nada Agora que eu notei Eu posso fazer Agora já não dá mais Por que vocês não me falaram Antes Eu vou dar ponto Para ele Só para dar medo Por que vocês não me falaram Antes Chat Agora que eu me toquei Que precisa ter o Ong Eles não estão dobrando o campo Tá Agora Sacar o Onslaunt E o Milde Tá Não sacamos Adirando E aí Lucky Cage Cadê o Ong E companhia Onde está o Ong E companhia Chat Ah e o dele tem E o meu Cadê E o meu Cadê Esse jogo Cara Esse jogo Demorou um pouquinho Mas chegou Cara Se você sacar Uma Mística Já dá para fazer Uma brincadeira Já né Uma Mística Já dá para fazer Uma brincadeira Ai Pior que foi Quase Foi quase Mano Bet É isso que temos É isso que temos Deve ter deixado Atlantis livre Né Tá Tá Ah Meu Ong Cara Na moral Que pegou Justamente O Ong Velho Sério Mesmo Que pegou Justamente O Ong É Aí é triste Caraca Acertou Justamente O Ong Aí Sem graça Pior que Se o Onslaunt É muito difícil Pegar Todas as peças Né Velho Faltou O Onslaunt Na mão E a Mística Né As cartas Que Caraca Hoje Tá Difícil Gravar Hein Cara Hoje Tá Difícil Demais Gravar Tá Temos Negativo Temos Os Launch Tá Tá Era Meio Nu Que eu queria Sacar Aí foi Ruim A gente passou O turno Sem fazer Nada Porque a gente não tinha O Ong Nem o Wave Aí foi Ruim Alguém tem mais Tomar Shang-Chi Por que? Você tá jogando Com que deck? Aí com certeza Ajudou muito A gente vai com certeza Sacar tudo Por que você não veio No turno anterior? Qual que era a dificuldade De vir no turno anterior? Agora eu não consigo Jogar você Mula Eu não consigo Fazer Uns Launch Se eu sacar O Galactus É um milagre Cara Ah Mas esse combo É nesse nível Mesmo Da Wasp Caraca Eu saquei Ainda Cat Ai Eu não vou ter mana Calma Eu não vou conseguir Eu vou conseguir Só fazer Eu vou conseguir Só fazer Shuri E Galactus Eu não vou ter mana Porque a Shuri Não negativou Isso se eu sacar O Galactus Claro Eu não vou ter mana Chat Bom A gente tem uma chance Em 6 É muito difícil Bom A gente ficou Um turno Sem fazer nada Se eu não fosse Aquele turno Sem fazer nada Mas ele botou Muita pedra No nosso deck Só se a gente For muito sortudo É A gente não é Muito sortudo Informar pra vocês Que a gente Não é muito sortudo Viu Eu posso fazer Algo por aqui Ah Foi um Nude Respeito Eu diria Não foi um Galactus Né Não foi um Galactus Mas foi um Null Né Eu fui uma improvisada Né Stark Será que a gente vai conseguir Fazer uma vez Altar da Morte Uma vez Ficou pior Que eu não tenho lugar Pra pôr a Cera Né Eu não tenho lugar Pra pôr a Cera Saudades Uns Lounge E perfeito né Não é mais É algo É algo Tava na esperança De pegar Medic Não vai ficar muito grande Ele não negativa Ele não negativa Ah 32 Tá bom 32 parece bom Caraca E ainda dobramos E ainda dobramos Ficamos com 64 pontos Mais uma Shuri Traumatizada Né Mais um deck De Shuri Traumatizado Com sucesso Não foi perfeito Mas tá bom Né Tá bom Tá bom Triste vida Ok A gente tem A Mística Não devia estar Superfluxo Temos mais um Superfluxo Chat Já negativamos Sendo que a Mística Tá na minha mão A Mística é uma peça Que a gente teria Que negativar Sim Não importa Tudo acima do 100 Cai pro 70 Igual Ah Ah não Tá certo Eu falei Nossa Eu errei o time Né Porque eu tô jogando Negativo no 2 Mas a gente tem Superfluxo Né Chat Essa A gente negativou Quase o deck inteiro Quase o deck inteiro A gente negativou Bom Pra o Adam Warlock Seria também Assim Legal Tubo de clonagem Eu vou jogar O Wave Eu vou jogar As cartas No tubo de clonagem Acho que não Né Senão Eu tenho medo De encher minha mão Velho Eu vou jogar O Wave Agora pra descer O Onslaunt Né Eu acho que eu desço O Onslaunt No Superfluxo Nossa Mas aí tem um problema Calma Opa Problema resolvido Eu não vou mais conseguir Descer o Onslaunt Agora não Tá Calma 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 Muita hora Muita hora nessa calma Mas eu não vou mais Mas eu não vou conseguir comprar tudo Eu precisava doar de um Warlock Mano Eu não vou conseguir comprar tudo Eu não vou ter O bot me meteu Um Hop Goblin Ainda Meu Deus Eu não tenho a Shuri Faltou Basicamente A Shuri É a única peça É a única peça que faltou Pra gente fazer o combo Perfeito Se em vez desse Zabu Fosse uma Shuri Ou em vez dessa Wave Fosse uma Shuri Acabou A gente teria feito E o bot Não tivesse jogado Hop Goblin Claro Eu não tenho espaço mais Tá vendo Caraca Cara Por que que esse bot Me jogou Hop Goblin Cara Ah não Ben Brody Pelo amor de Deus Cara Por que Ben Brody Ele não jogou Ah ele não podia jogar Em qualquer lugar Por que ele não jogou no meio Por que ele não fez botice Né Muito tempo Né Pelo menos um mês Mas não sei Ele deve cair Mas quando que vai ter A próxima queda Eu não sei Deve ser Metade de abril Suponho eu Imagino que lá Pela metade de abril Deve ter alguma queda de cartas Mas eu acho que na teoria Ele cai sim Mano Mas que tinha uma tabelinha De Que era uma Tá Vai negativar no 3 Né Eu posso descer Wave Fazer uns Launch Direita Já Apesar que eu não tenho Mystica Né Mas eu imagino Que sim Velho Imagino que metade Do mês que vem Ele deve cair Ah não 3 mil ficha Não vale a pena Nele não Mas ele já Deveria ter caído Né Porque quantos meses Faz Que teve o passe dele Faz muito tempo Faz muito tempo Faz muito tempo Desde o passe dele Né Ia descer Massacre Eu ia Mas eu mudei de ideia O super fluxo Já vai adiantar O massacre Pra gente Calma Tá Nada custa 1 Né Ok Chat Falta Mystica E Galactus Já não dá mais Ou não tem a Mystica Eu vou ter que fazer Adam Warlock Tá Eu tenho 3 cartas O Galactus Vai custar 2 A Mystica Vai custar Eu tenho 3 cartas E talvez Eu saque 2 Cara Você viu esses bots O bot usou Cara Os bots estão usando Hobby Goblin Leader Mano Eu juro que se ele taca Um Xavier Ali Não saca Psylocke Não saca Psylocke Não saca Psylocke Ok Saca a Mystica Tá Calma Quanto que ele vai ficar Chat É a mesma coisa Não é a mesma coisa Né A Mystica Copiar Copiar O Onslaunt É muito mais forte Do que a Mystica Copiar O Ong Né O ideal Seria a Mystica Copiar O Onslaunt Né Bom Ainda não é o ideal Mas Quanto que ele vai ficar O Adam O Adam Arlock Fez a boa Caraca Cara 1536 Caraca Cara Ele ficou muito grande Velho 1536 Velho E nem foi o completo Esse é o cenário Quase ideal Cara Foi quase perfeito Quase perfeito O perfeito Seria a Mystica Copiar Seria Onslaunt A Mystica Copiando Onslaunt O Ong Shuri A Mystica Copiou o Ong É porque Foi o que a gente conseguiu Caraca Bom É o meu recorde De Galactus Né É o maior Galactus Que a gente já fez Até então Caraca Podia ter Né Aí Essa carta Seria útil Uma carta Literalmente Que você coloca No deck Pra nunca sacar Essa carta Seria útil Superflux é bom Mas eu preciso Negativo Ou não preciso Né Dane-se Meu negativo Né Essa é a vida Caraca Mano Mano Por que Quando eu tô Com uns campos Muito bons Eu nunca Negativo O jogo Não ajuda Muito A gente Né Eu não vou ter Mana Eu precisaria De oito turnos Eu não vou ter Mana Ah Obrigado Agora Eu ia Eu talvez Ia jogar Negativo Porque eu tava Pensando na Mystica Mas eu não tenho Como ter mana Como é que eu vou fazer Calma A gente baixa Onslaunt Agora Turno seis Mas não dá Turno seis Eu teria que usar O Ong Mystica Não Mystica E Ong Turno set Eu teria que dar Shuri Galactus Ai Chat Foi tão quase De novo Cara Faltou só Negativar Faltou só Negativar Cara Se eu tivesse Negativado A Mystica Eu acho Que já dava É a única Coisa Que faltou É a única Coisa Que faltou É negativar Pelo menos O Galactus Já daria Caraca Cara Maldito Negativo Cara Eu vou fazer Então Já que o Negativo Não quis Eu tenho Oito De Cara Quase Dá Quase Dá Faltou Um De Energia Nossa Velho Vou fazer Na Wave Então Só pra ver Quanto Fica Na real Vou fazer Um Ultra Negativo Ah E por Um De Energia Velho Era Só Negativar Mano Era Só Negativar Vou fazer Um Ultra Negativo Então Caraca Chat Foi Muito Perto Dessa Vez Ah O Bot Tá Pensando Agora É Isso Né Oi Por que Que deu Avanço Rápido Menos 4.096 Caraca Isso É Uma Carta Negativa Isso Sim É Uma Carta Negativa Menos 4.096 Já Que O Galactus Eu Não Tive Mana Né Pra Fazer Fizemos Um Ultra Negativo Né Só Pelo Meme Caraca Incrível Quase Perfeito O Galactus Ficou Com Ok 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 O Galactus Ficou Com 1500 E Pouco De Poder Porém Eu Preciso Fazer Onslaunt Mística Onslaunt Mística Copiando Onslaunt Wong Shuri Galactus Tá Transforma-se Um dos Outros Locais Então a gente vai jogar na direita Calma Muita hora nessa calma Chet Muita hora nessa calma Ok Eu joguei no lugar certo Eu preciso da magic Na real É Eu preciso da magic Eu preciso da magic Ai Cara Veio clean de novo Chet Eu não vou conseguir Cara Ele deu magic O bot Deu magic O bot Deu magic Chet Eu vou fazer Wave Vou descer Uma Ah não Eu não posso fazer agora Eu vou descer Oong Né Vamos descer Oong Mano O bot Deu magic Velho O bot Deu magic Inacreditável A gente precisa sacar as cartas Eu infelizmente não comprei o Adam Warlock Ok Falta só o Galactus Eu já tenho tudo Falta o Galactus Falta só o Galactus Eu tenho Duas compras Pra comprar o Galactus Meu Meu Chet Eu acho que eu tenho tudo É só o bot Não me trollar agora Meu Deus Mano Meu Deus Chet É agora Cara Imagina se ele faz um Cosmo Cara Eu acho que eu desligo a live E vou Só mais abro Suspense 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 Meu Deus Do céu Cara É um Galactus De quase um milhão Calma Ah não É quase cem mil Meu Deus Velho Caraca 98.304 O maior Galactus De todos Velho Um Galactus De 100k Mano É Melhor que isso Não dá pra fazer Caraca Um Galactus De 100k De poder Caraca Melhor que isso Não dá Nossa senhora Chet E foi isso Velho Fizemos um Galactus De quase Cem mil De poder Velho Cara Demorou tanto tempo Cara Demorou tanto tempo Como eu falei Eu não sei se é possível Fazer um maior ainda Só se a gente conseguisse Na Cidadela do Massacre Que aí Ia ficar tudo imenso Mas Putz Pra conseguir Fazer o combo Já é tipo Já demorou 3 horas A gente deu a sorte De conseguir Ficar a martagem Então fazer na Cidadela do Massacre É muito difícil É quase impossível Então tipo Não sei se tem outra forma Sei lá Com o Odin Não sei se Tem como usar Muita mana Pra fazer isso Mas enfim Quem sabe aí né Mas é isso Para essa curtida Deixa o like aí Comenta Compartilha Tem vídeo novo Todo dia Meio de mês 7 e meia Live na Twitch Twitch.tv Força X10 De terça a domingo Normalmente só tipo Algumas terças Não tem live Mas normalmente aí De quarta a domingo E algumas terças Também temos Sempre duas da tarde Tem o Force Lives Que é meu segundo Canal aqui na Twitch Que tudo que eu jogo Em live eu posto lá E é isso Espero ser curtido Até o próximo vídeo Até a live Até mais